Badeu forte aqui gente! O ouro é encantado! Tem uma latinha aqui Barulho! Olha ai ó! E aí pessoal, pegou um sinal aqui? Pessoal, nós estamos aqui no antigo caminho dos tropeiros aí Vai não só tropeiros! Aqui já passou muitas civilizações Pessoal já fala tanta coisa para a gente que a gente nem sabe Charlinha está com nós aí, está ansioso que ele não quer nem aparecer no vídeo Já encontramos ouro logo cedo ainda É! Acompanha os vídeos aí do... Jack Charles Jr. para quem quiser ver o vídeo aí pessoal Jack Charles Jr. aí ó! Já encontramos ouro cedo na comensada de tropeiros E vamos continuar a busca desse... Tropeiros e vem muitos turistas também aí nesse local Aqui bateu o sinal! Aqui também ó! Mas já está à vista já! Tampinha? Tem um sol aí só! Tampinha! Pô eu acabei machucando o cogumelo Passa aqui para mim por favor! Opa! Está bem aqui mesmo! Opa! Já apareceu aqui! Coisa valiosa hein! Será que é ouro também? Olha! Olha! Não sei não Charlinha! Material bom hein! Isso aqui se eu não me engano é o leão lá da tribo de Judá! Ah! Esse não vai acreditar que eu peguei um sinal do lado aqui gente! Pegou o sinal também aí? Ok! Vê se o ginho está certo aí ó! O leão! Tem mais um símbolo aqui embaixo! Pode ser algo mais recente aí porque... Vem muito turista aqui brincar aqui nas cachoeiras gente! Olha ó! Já vou mostrar para vocês a cachoeira ali! Mais uma tampinha? Mais uma tampinha aí! É aí ó! Aê câmera! Bateu forte aqui hein! O ginho já está enjoelhando já porque não é o bastante para chegar aí! Esse local aqui foi nada nada uma hora e meia de trilha para chegar aqui! Então o ginho já está enjoelhando já aí ó! Bateu forte aqui Charlinho ó! Opa! Bateu um sinalzinho forte hein! A gente está cortando a parede aqui! Tem alguma coisa nos arredores aí! Pô! Pelo menos a relata do povo aqui que aqui é antigo hein! Bateu um sinalzinho bem fraco aqui gente! Não acordou uma sinalzinha nem apenas cavar aqui! A gente já tem aqui hein! Passa! Passa o teu aqui! Opa! Vem beijo! Olha ali Ginho! Está aqui já ó! Olha aí gente! Já saiu aqui o Ginho não viu! Aê Charlinho! Sei que é bom de vista aí! Opa! Vamos ver! Parece um patacão né! Não é? Uma medalha! Parece material de prata! Com certeza! Ó! A data aqui é longa! 1953! Primeiro centenário do Paraná! 1953! É algo comemorativo aí! Mas é algo antigo que a gente encontrou ó! Faça conta aí! Quantos anos tem aí! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Caça os tesouros! Dia 19 às 19 horas no Instagram! Corre lá! Participa! E vamo lá! Caça os tesouros! Vamo lá! Apareceu o nosso tesouro Jair! Presílio de cabelo aqui! Acho que é só a mais antiga hein! Madin Taiyuan! O Gi nem sabe como é que abre isso aqui hein! Vai ficar assim mesmo! É uma presilha de cabelo! Vamo lá atrás dos tesouros aí! Nesse local aí! Esse aqui bateu forte hein! Tá mais fundo hein! Opa! Vai lá ó! Já voou longe aqui! Tem coisa aqui dentro! Esse aqui é mais antigo hein! Esse aqui é! Não é coisa de banhista hein não gente! Ó! Já abriu aqui ó! Olha aí que bonito ó! Esse aqui é! É algo valioso! Pra tá dessa cor aqui! É algo valiosíssimo! Não sei o que que é isso aqui mas! Ó! Isso aqui é coisa de tropeiro aí gente! Não é de turista não! Só pela caixinha aqui já dá pra ver que é coisa antiga ó! Ó a caixinha! Mostrar pra vocês aqui a caixinha ó! É um suportezinho aqui mas algo valioso! Só a caixinha já vale um dinheiro! Imagina o... O pingente de dentro gente olha! Algo valiosíssimo que a gente encontrou aqui! Assim fala que o ouro... O ouro sempre fica amarelo! Ele não oxida! Pode ver que a latinha já oxidou né! Mas o ouro diz que é puro! O ouro nunca oxida! Diz que o ouro não tem cheiro! O ouro é encantado! O ouro é algo... Maravilhoso! Algo especial né! Assim diz né! Na bíblia aqui ó! As ruas do céu! Ela é feita toda de ouro! Vamos lá! Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa que nem essa daí! Bateu forte aqui gente! Bateu fortíssimo aqui né hein! Olha aí ó! Caramba meu! Que sinal forte esse! Bateu fortíssimo! Ficou muito forte aqui gente! Tá ruim aqui Diz? Opa! Cuidado aí! Bateu forte demais aqui! Aí ó! Encontramos algo diferente aqui gente! Só que essa latinha aqui é de ferro! A curiosidade mata hein! A curiosidade mata hein! Uma latinha aqui! Ela oxidou aqui gente! A gente olha na mata! Parece que é pra mais que esse facão! Abriu! Abriu! Obrigado aí Tião! Olha aí! Olha aí pessoal! Olha aí ó! Achamos algo! Algo valioso aqui gente! Opa! Fica aí! Isso aí é coisa antiguíssima isso daí! Olha aí ó! Algo maravilhoso! Algo maravilhoso aí hein! Esses tesouros da terra aí! Que a gente encontrou! Pode ser que alguém escondeu! Ou pode ser que a enxurrada trouxe! Porque quando bate muita chuva forte! A água faz isso aqui ó! Olha que que a água faz aqui ó! Ela empurra toda a sujeira por baixo das pedras! Então pode ser algum esconderijo! Ou pode ser algo aí trazido pela correnteza! Tesouros de alguém aí ó! Algo valioso! Que a gente encontrou aí ó! O Charlinho encontrou uma dessa aqui lá em cima! Na trilha! Acompanha o Jack Charles Junior aí né! Na verdade chama de Charlinho! Mas ele encontrou algo também maravilhoso ali em cima ali! Vamos partir para outro local aí! Vamos lá pessoal! Aí pessoal! Olha só! Que peça linda que a gente encontrou lá ó! Cara isso aqui é muito antigo! Pode ser algo de turista! Pode ser algo aí que veio pela correnteza! Mas é magnífico isso aí gente! Olha! Ele tem uns desenhos com umas chaves! Tem aí tipo uma andorinha! Uma peça olha! Bonita mesmo essa peça aqui hein! Que peça encantadora isso aqui gente! Deve ter muitos tesouros por aí! A gente vai continuar! Dando mais uma explorada aí! Fica aí com esse cenário maravilhoso! Que toque o local aqui gente! Vamos lá! Vamos ver o que a gente encontra mais por aí! Acompanha nossas aventuras! Grande abraço para vocês aí! Valeu pessoal! Tchau!